A primeira coisa que nós temos que diferenciar, imunidade parlamentar, não quer dizer impunidade. Os casos de impunidade têm que ser perseguidos, têm que ser denunciados e a legislação deve ser realmente forte em cima daqueles que estão burlando a lei, principalmente parlamentares, que são os primeiros que têm que dar exemplos. Mas nós também temos que ver que o parlamentar tem que ter garantia para a sua ação, garantia para poder fazer um discurso com independência. Essa garantia, por exemplo, eu utilizo na tribuna quando eu critico o governo federal, quando eu critico aquilo que está errado em nosso país. Esse instituto serve para realmente proporcionar um bom trabalho aos parlamentares. O que precisamos, repito, é que ele não possa descambar para a impunidade. Por exemplo, os casos de mau comportamento dos parlamentares têm que ser punidos, primeiro na própria Câmara com muito mais rapidez do que a gente vê hoje e não deixar apenas para a Justiça fazer o seu trabalho.